Olá, aqui quem fala é o Tigre. Estou assumindo de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop além da nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 1, um blog e um amor de verão. Após alguns passos em silêncio e ainda sorrindo um calafrio me voltou no corpo e como uma voz vinda do além, a memória me trouxe de volta aquela frase em meu blog. Hashtag Mary, não sou o vampiro Edward e nem sou seu novo colega Marcos, mas um dia você vai saber quem eu sou. E se ele estava aparecendo em todo lugar na cidade? Será que estava ali no shopping a nos vigiar? Marcos me questionou com o olhar diante da minha repentina seriedade, mas disfarcei e voltei a sorrir. Pelo menos por enquanto teria de lidar com este mistério sozinha. Quem sabe o que poderia acontecer depois? Esse foi o fim do capítulo 1, vamos ao 2. Capítulo 2, um lobisomem no Distrito 12 de Panem. Quando chegamos ao final do segundo mês de namoro vieram as nossas provas. Apesar de estarmos na mesma turma, Marcos era um pouco mais velho que a maioria dos outros meninos da turma. O motivo de isso acontecer é que ele tinha passado um ano fora do país, fazendo intercâmbio, e como o ano letivo lá no Canadá era diferente, de setembro a maio, ele acabou ficando numa série atrasada aqui, além de ter ficado o semestre anterior sem estudar, apenas viajando com a turma de estrangeiros pelo resto da América do Norte. Essa experiência no estrangeiro dava um tom de maturidade em Marcos que atrai a todas as outras meninas. O que me dava tanto incômodo quanto satisfação. Afinal ele havia se interessado por mim. O que ainda me trazia dúvidas, apesar de dois meses bem legais, com muitos filmes para assistir, passeios no shopping, horas de estudo juntos e muitos textos no blog. Ele já estava frequentando a minha casa regularmente. Era bem tratado pela minha mãe e tolerado pelo meu pai. A maior parte das vezes era para estudar, mas também para assistir algum filme juntos em casa mesmo. O que mais fazíamos era nos encontrar no shopping no fim de semana e passear um pouco depois da aula. Eram as nossas oportunidades para ficarmos sozinhos e conversarmos. O estranho de tudo isso era que eu ainda não conhecia ninguém da família dele e nem ao menos sabia onde ele morava. Ele apenas me dizia que morava perto da escola e que seus pais passavam muito tempo viajando. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Na última semana estávamos concentrados em estudar para a prova de matemática. Mesmo com todo o esforço do professor em tornar a matemática mais familiar para nós, ainda era o nosso grande monstro na escola. Ele era extraordinariamente bom em matemática. Em outras disciplinas ele também era bom, mas especialmente com números e cálculos marcos demonstrava uma facilidade fora do normal. Em sala não dá para perceber tanto, pois ele não é muito participativo, no entanto no convívio mais íntimo dava para notar bem esse domingo. Nota, por si só isso não representa grande coisa, ele é inteligente, que bom, mas para o modo como as coisas se desenvolveram daquela época até hoje, isso é de extrema relevância. No dia da prova de matemática sentamos uma atrás do outro. Ele fez a prova em pouco mais de 15 minutos, depois ficou rabiscando alguns cálculos nos espaços em branco, pois sabia, como todos nós sabemos, que professores de matemática querem ver o histórico dos cálculos e não apenas resposta no final, que pode muito bem ser produto de uma cola habilidosa da prova do colega vizinho. Estava concentrada em fazer a minha prova quando no meio de um raciocínio veio uma espécie de pensamento invasor, olha a prova de Marcos, Meire. Dei uma olhada rápida e notei que estava terminada e toda a vista para mim. Era estranho aquilo, pois seria muito fácil copiar da prova dele. Voltei a atenção para minha prova e tentei resolver a equação à minha frente, x, y, etc. Daí veio novamente o pensamento invasor, olha agora a prova dele, o professor está atendendo um aluno quatro fileiras adiante, não vai ver você olhando. Inevitavelmente olhei novamente e lá estava o resultado da equação que estava fazendo. Era como se estivesse me ajudando a concluir o meu raciocínio. Fique assustada e me repreendi por aquilo. Prometi que não olharia de novo para a prova de Marcos. Naquele momento ele chamou o professor e entregou a prova pronta. Saiu sem nem olhar para mim ou para ninguém. Terminei a minha prova depois de uma hora e meia. Acho que não fui mal. Quando saí da sala e fui procurar por Marcos não o encontrei mais. Já estávamos habituados a sair andando juntos da escola e ele me deixar em casa no caminho para dele, no entanto naquele dia ele sumiu sem dar notícia e não deixou nenhuma simples mensagem no celular. Estranhei aquela atitude, mas tentei não me preocupar. Chegando em casa, passei a refletir um pouco sobre aquilo. Queria partilhar tudo no blog, mas eram intimidades demais. Preferi fazer meus primeiros comentários sobre a antecipada estreia do filme Jogos Vorazes, que traria como protagonista uma menina forte e lutadora, Katniss Everden, que na literatura de fantasia juvenil superava até as personagens da cultura pop e princesa Leia, Hermione Granger e a própria Bela de Crepúsculo. Mais tarde, Marcos ligou finalmente. Meire, como foi na prova? Bem, e você? Acho que bem. Você saiu cedo e sumiu. Foi? É, procurei você depois da prova e já tinha ido. Senti falta de nossa caminhada. Ah! Ele estava evasivo, como se tivesse algo a dizer, mas sem coragem de se expressar. Imaginava o que aquilo poderia significar. Tentei desviar para lhe dar espaço e assim pudesse falar quando estivesse à vontade. Você quer ir à estreia dos Jogos Vorazes? Não sei, pode ser. Você conhece o livro? Na verdade não. Eu vi alguns resumos e comentários na internet, mas não peguei o livro para ler. Você já? Neil. Eu só fiquei curioso. Marcos ainda estava distante. Queria que ele se abrisse, pois era evidente que algo o atormentava. Fiquei lembrando o sofrimento de Jacob no segundo filme da saga Crepúsculo, Lua Nova. O jovem lobisomem, que ainda não sabia se iria se tornar mais um do clã, fervilhava de paixão por Bela. Essa por sua vez queria muito o amigo, mas o amor pelo vampiro Edward era maior que os feromônios de lobo que começavam a exalar do mega fofo Jacob. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Nota. Curiosamente aquele feromônio seria a fonte de repulsa dos vampiros ao sentir o cheiro no ar. O que eventualmente aconteceu quando Bela também se transformou numa vampira no final da saga? O que poderia estar atormentando meu jovem namoradinho a ponto de ele ficar sem palavras? Há poucos meses ele não parava de falar sobre o meu blog, sobre sua paixão por filmes. O que houve ao final daquela prova de matemática afinal? Ao pensar nessa pergunta enquanto aguardava em silêncio que ele falasse novamente, aquela voz em minha cabeça retornou, a mesma que dizia para eu olhar a prova dele. Ele quer que chame ele para sua casa no dia do aniversário de casamento de seus pais. O que? Não acreditei no que tinha acabado de ouvir. Eu nem estava lembrando mais daquele evento. A risky eye. Marcos, você gostaria de vir para o aniversário de casamento de meus pais? É. Nesse fim de semana? Quero sim. Atteraria. A partir dali a conversa tomou outro rumo e ele ficou mais aberto e receptivo, como sempre foi. Marcamos tudo e nos despedimos. Então comecei a refletir. O que estava acontecendo afinal? Mais tarde fiquei navegando na internet, pesquisando sobre o livro Jogos Vorazes. Gosto de conhecer mais de um filme que o próprio filme. Meus leitores mereciam sempre o melhor possível quando buscavam informações sobre um filme. Descobri que a autora, Susanne Collins, teve a ideia da história quando estava vendo programas de televisão de gladiadores ao vivo. Um esporte inofensivo nos tempos atuais, mas que se referia a uma disputa sangrenta que acontecia no antigo Império Romano. A ficção se apropria da história e a história futura acaba tomando como referência a ficção, especialmente a ficção científica e a fantasia. A personagem central, Katniss, tinha apelo emocional muito forte para meninas de todo o mundo, pois era uma lutadora nata e que sempre se sacrificava pelos amigos e família. Ao conhecer um pouco mais sobre a personagem já sentia vontade de ver o filme e desfrutar das lutas dessa jovem tão inspiradora. Como sempre o texto que resultou no blog rapidamente atraiu a atenção dos meus leitores para quererem assistir ao filme e também ler o livro. Naquela noite fui dormir após esse trabalho de pesquisa e escrita com a estranha conversa com Marcos mais cedo e as informações sobre Jogos Vorazes na cabeça. Lembro bem do sonho daquela noite. Eu era a própria Katniss e estava pela floresta caçando com meu arco e flecha. Logo comecei a ouvir passos nas folhagens, pareciam de algum animal me rodeando. Preparei o arco com uma flecha para atirar e fiquei girando procurando um alvo ameaçador onde pudesse atirar. De repente apareceu saindo de trás de um arbusto um lobo imenso de pelagem avermelhada. Lentamente ele veio na minha direção, apesar de eu estar apontando a flecha para ele. Olhava diretamente para meus olhos e então reconheci de quem se tratava. Sabia que era o lobisomem Jacob do filme Lua Nova. Pensei comigo no sonho. O que fazendo aqui no Distrito 12, Jacob? Ele virou a cabeça para o lado e apontou com o olhar o meu lado direito. Cuidadosamente me virei na direção apontada e lá estava Marcos, amarrado a uma grande árvore, parecia estar machucado e com medo. Comecei a andar em sua direção quando uma voz surgiu em minha cabeça, bastante familiar e ao mesmo tempo desconhecida, dizendo, não confie em tudo que vê. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Acordei assustada com o som do despertador. Era hora de acordar e viver outro dia, porém aquelas palavras enigmáticas do sonho ainda ressoavam em minha memória, além do estranho contexto em que o personagem de um filme aparece em outro e que eu ainda nem tinha visto, apenas lido a respeito. Nota, já pensou se os sonhos fossem formas de comunicação com outros mundos ou outras dimensões? Hoje eu não penso mais nisso, apenas vivo isso. No sábado à tarde eu e Marcos nos encontramos para assistir ao filme Jogos Vorazes, como tínhamos planejado. A pressão da prova de matemática tinha passado, então voltamos a conversas mais amenas e menos apreensivas. Andamos pelo shopping junto com outras pessoas que também eram da escola, alguns desses também casais. Como éramos o casal mais recente havia certa pressão sobre nós a respeito de nossas ações como casal. Não éramos de muito agarramento e era mais do nosso perfil as conversas e caminhadas, além dos filmes e do estudo juntos. A sessão do filme estava lotada. Era o fim de semana de estreia e apesar de ainda ser uma franquia pouco conhecida por aqui, já tinha atraído um bom público para o período de lançamento. Nota, era o que os especialistas em cinema chamavam de fast movies. Promove-se o filme o máximo possível para criar curiosidade e fazer com que o máximo de pessoas assista ao filme na semana de estreia, o que vier depois é lucro. Como era um filme baseado em livro bestseller o grande público era quase garantido. Lá estávamos nós, de mãos dadas, dentro da sala de cinema, comendo pipoca e vendo Katni sobreviver a tudo para preservar a si e seu companheiro, Peeta. Uma lutadora em todos os sentidos que se sacrificou para evitar que a irmã mais nova fosse a vítima que iria para a arena de lutas transmitidas ao vivo para o deleite mortal de uma sociedade doente, que não via que era manipulada por um sistema corrupto e fútil. Naquele momento em que ela atravessa com uma flecha maçã na boca do porco assado no meio dos juízes, como uma demonstração de habilidade e presteza nunca vistas, ela se tornou a heroína de milhares de meninas como eu por todo o mundo. E aí? Está gostando da leitura? A gente continua numa próxima oportunidade. Aqui é o Tigre se despedindo do vídeo de hoje aqui no canal Tapa Olho Azul. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Até o próximo vídeo. Value. Tchau! 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 Vamos lá.